Você, distribuidor Feliti, tem todas as ferramentas necessárias para se destacar em sua região. Hoje, você trabalha com os produtos Feliti e com a maquininha FelitiPay. Lembre-se, você ganha recorrência sobre as transações feitas nas maquininhas dos seus clientes. Ou seja, você ganha dinheiro em cada transação. Por isso, é importante que o seu cliente use a maquininha o quanto antes. Ajude-o a se cadastrar. É muito simples, rápido e seguro. Vamos entender como se faz? Acesse o portal FelitiPay e clique em Crie o seu cadastro. Insira todos os dados conforme é solicitado. Pronto! Seu cliente já consegue acessar o portal FelitiPay. Distribuidor, envie o número de série da maquininha e o nome completo de seu cliente para o WhatsApp 011-99913-0145. Instrua seu cliente a acessar o portal e anexar as fotos dos documentos solicitados. Atenção! A ativação da maquininha FelitiPay levará em torno de 3 dias úteis após os documentos serem anexados. Após a ativação, instale o aplicativo de vendas FelitiPay. O aplicativo só poderá ser instalado após a ativação. Pronto! Você, distribuidor Feliti, já consegue receber em sua conta digital FelitiPay as recorrências dos seus clientes. Quanto mais máquinas transacionarem, mais você ganha. Seja muito bem-vindo a FelitiPay! FelitiPay!